Música Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão volta a um tema muito importante, interessante que é os cabarés de Natal na segunda guerra Nós vamos entrevistar Gomes, professor Alcides, Marinho Neto, Fredão, Fátima Regis que está fazendo uma grande pesquisa sobre a indumentária das moças de cabaré, entre aspas, etc E esse programa visa exatamente mostrar o outro lado do cabaré Dizem até que cabaré, uma noite de cabaré, salva um casamento Gomes vai explicar sobre isso Professor Alcides vai falar sobre a importância do cabaré Por que ter cabaré? Mas meus amigos, o programa é sem delongas Vamos apresentar o nosso grupo aqui Sim, um momento Eu quero fazer um agradecimento a todos os familiares daquelas testemunhas do nosso programa do B17 Encontramos os familiares de Dr. José Bezerra de Araújo Chimbica Bezerra, Eleica, Arodo Bezerra Encontramos familiares do Dr. João Maria Furtado O nosso querido professor Roberto Furtado que viu o acidente, me contou ontem como foi o acidente E o povo de Areia Licrim Também contribuiu para a pesquisa, as testemunhas oculares do acidente do B17 lá de Muriú Mas sem delongas, nós estamos aqui Ah, deixa eu mostrar a vocês Eu tenho um salvo conduto A mulher me deu um salvo conduto Para eu frequentar os antigos cabareiros de Natal Aqui é o Vale Cabaré Mas estou autorizado Mas sem delongas Gomes Gomes vai falar que foi o maior frequentador de cabaré Você frequentava ou estudou sobre cabaré, Gomes? As duas coisas O grande professor Alcides aqui vai falar sobre cabaré A pesquisadora Fátima vai falar sobre a indumentária Das frequentadoras do cabaré E Marinho vai fazer o registro histórico aqui E Léo é o nosso cinegrafista Mas sem delongas Professor, estamos aqui no grande hotel Que representa muito da história da Segunda Guerra e Natal E esse grande hotel, a importância, professor O tema é cabaré, viu? Isso aqui é obra de Gentil Ferreira O primeiro edifício que ele constrói nas linhas Da nova linha arquitetônica, o Barraus Que ele antigamente fazia no neoclássico e eclético E ele constrói aqui esse edifício Nessa linha, né? Mas aqui a grande importância Porque antes desse prédio Que também é um centro social da Segunda Guerra Aqui era a casa de o capitão Zé da Penha Um amigo, um maior opositor dos Maranhão Zé da Penha, era aqui a casa dele, não é, professor? Exatamente, houve aquele famoso tiroteio No final da campanha Já e tal Era aqui nesse canto Que inclui o casco também morou aqui Foi? Foi nessa casa A gente vai fazer um programa só sobre Zé da Penha Mas Zé da Penha, quem matou o Zé da Penha Foi o escangaceiro de Padre Inciso? Foi, professor? O pessoal de Florio Bartolomeu Que era o braço armado de Padre Inciso, né? Trazaram ele lá na descoberta Padre Inciso é uma criação de flora, é verdade, professor? É, ninguém sabe essa história meio complicada Flora do Bartolomeu, quando chegou lá Padre Inciso já estava... Já tinha, já estava fazendo a igrejinha dele em Juazeiro, né? Interessante, um médico que passou a ser cangaceiro, né? Pronto, agora sem delongas Zé da Penha morreu no Ceará Inclusive, foi o governo do Ceará Decretou luta oficial Fizeram tudo para ele participar do sepultamento dele Vim até aqui para o Rio Grande do Norte Sem delongas Cabaré O que é um cabaré, professor? Por quê? O que significa cabaré? Cabaré é um tipo de teatro O teatro normal que se conhece Como o Alberto Maranhão Chama-se cabaré de palco italiano Com tablado, ribalta, boca de cena Todos aqueles aparatos que tem um teatro E o cabaré tem outra arrumação O palco é no centro E no lugar de cadeiras, poltronas Tem mesas com as respectivas cadeiras E se apresentava geralmente Teatro de revista, danças Por que virou assim um termo mais De cabaré, de noitada, de amores? Porque era o teatro das vetetes, das danças Se vê no Moulin Rouge o pessoal dançando cancã Simi nuas, né, professor? É, aquelas danças que levantavam as pernas assim É o cancã, né? É Na França Na França, é Que vai para os estados A gente tem um filme de cowboy, né? Para o oeste Também a dança do cancã Lá pelo oeste e norte-americano Aquela história Existe... Não, vamos começar com o Gomes aqui Que fez um roteiro dos cabarets Gomes, é verdade que você foi um dos maiores cabaretsistas de Natal? Você quer... Vamos gravar Gomes de costas assim Para não identificar ele, né? E pode queimar o filme de Gomes, né? Não, acontece o seguinte Como eu cheguei muito jovem na Ribeira Na 15 de novembro em plena zona É... Eu fui crescendo dentro de um cabaré Tá entendendo? É, exato Eu fui acompanhando Porque eu cheguei com 12 anos Aí eu fui vivendo aquela... Aquela ânsia de uma juventude, né? Que estava com todo o gás O fato é que... Daí a gente começou a... Vivenciar os cabarets O da Ribeira E por sinal Quando nós passarmos lá no arpeje Você vai ver o que era realmente o arpeje E depois, inclusive, lá na minha música eu digo Pelos cabarets onde eu passei Do arpeje sinto saudade da morena que gostei Você se apaixonou por uma mulher de cabarets, Gomes? Rapaz... Isso é uma... Você foi falar que tem saudade? A letra está dizendo, né? Para não identificar Gomes, filma ele só... Não, acontece o seguinte... Mas havia esse negócio Eu tenho um primo meu, já velho Ele se apaixonou por uma moça de cabaré Casou, teve filho Acontecia isso muito, né? Não, não cheguei a ficar apaixonado Mas que nós mantemos realmente uma... Uma aproximação Uma amizade muito boa Isso aí nós mantemos Ô Gomes, quando você se apaixonava Quando você se apaixonava pela moça de cabaré Você dava beijo na boca? Não Não, não Não, mas as paixões de cabaré São cada paixão para arrombar, né? Olha, o cabaré Eu vou dizer uma coisa O cabaré Tem dois lados O lado pejorativo E o lado... Artístico Artístico especial Porque um cabaré Quantas felicidades nasceram? Meu amigo Quantos homens tiraram aquelas mulheres Que diziam que era de vida fácil E que ficaram damas de família E que ficaram damas de família Tá entendendo? Muitas vezes muito mais com respeitabilidade Com certeza Com certeza Porque no cabaré Você não ia lá só para pensar em sexo Você ia para beber Você ia para ouvir as músicas das radiolas Tá entendendo? Você ia para bater papo Você pegava uma menina daquela Ia dançar com ela Tá entendendo? E inclusive Era uma escola de dança É isso que eu queria chegar A esse ponto que a gente estava falando Que é muito importante O cabaré Ele também tem essa função Digamos Eu tenho certeza aqui Como você fala em sua música Quantos intelectuais Homens empresários Homens políticos Iam para o cabaré Para fazer exatamente isso Não ter anoitada Mas iam bater papo Mas curtir Curtir a noite Você chegava Encontrava um amigo Ficava conversando Batendo papo Tomando uma cerveja Às vezes até acompanhada De uma menina Mas Exato Mas às vezes Não só O sexo era fundamental Você ia mais para se divertir Um fim de semana E como você falou Cabaré já salvou também Muitos casamentos Você concorda com essa teoria? Eu vim não sei aonde Isso A noite de cabaré Salvou meu casamento É possível É possível Até porque Tinha mulheres até Que se trajava de homens Para conhecer um cabaré Falar em trajes Vamos falar aqui com Fátima Regis Que está desenvolvendo Uma pesquisa Sobre a indumentária Dessas mulheres Não é isso Fátima? Minha pesquisa ainda É embrionária Essa pesquisa visa A fazer um figurino Da disciplina Figurino e maquiagem Do curso de teatro Do professor Sávio E eu escolhi As prostitutas Do Cabaré da Ribeira Dos anos 40 Exatamente pelos tempos áureos Que Natal Estava passando Com a presença Dos americanos aqui Então a minha pesquisa A dificuldade de um brasileiro Namorar uma moça Do cabaré Porque o dólar americano Passava na frente da renta E tinha um detalhe Que muitas das mulheres Quando ficavam com o brasileiro Diziam Eu só quero receber em dólar Mesmo com o brasileiro? Só quero receber em dólar Só quero receber em dólar Rapaz Hein professor? Fredão Chegou agora Tudo bom? Tudo bem? Me licença Você tem muitas histórias aí De registros americanos Aqui em Cabaré Situações inusitadas Não, porque é o seguinte Como o Gomes falou Naquela época Não tinha outra coisa pra fazer Então o pessoal se encontrava lá Não é que eles iam lá Pelo menos Pelo menos o que os americanos Diziam isso daí Era nosso hangout Era o lugar onde eles se encontravam Era o lugar onde eles iam Bater papo Iam tomar cerveja E eles falavam Que as mulheres Era opcional Era opcional Então elas estavam lá Mas não quer dizer Que eles foram por isso Eles se encontravam lá Bebiam Batiam papo Jogavam baralha Mas também Se surgisse a oportunidade Tá bom Gomes fez aqui Um relatório dos cabarets Aqui O roteiro Aqui só tem alguns Que ele frequentou Arpegio Underbar No beco da quarentena Na 15 de novembro Na mina Afonso Aqui perto Pensão Estrela Maria Boa Assim que a gente vai fazer Uma reverência a Maria Boa Eu vou contar até a história De Carlos Vanderlinde O líder comunista de 35 Rapaz Vamos fazer um programa Sobre 35 O homem que Arrombou o cofre Da coletoria Mas eu conversando Com os parentes dele Se Augusta Que ele foi um emprego Ele estava desempregado O dia passando Quando viu o movimento Você está fazendo o que? Eu quero emprego Então vai dirigir o carro aqui Ele foi motorista na revolução Por um dia Por um dia Passou três dias comunista Mas ele era um boêmio E morreu Saindo de uma noitada Dizem Dos familiares De Maria Boa Ou seja Morreu do bem Morreu em 25 de agosto De 1943 Em plena guerra E ele depois da revolução comunista Foi trabalhar com os americanos Em Parnamena e Fildes Vê que coisa né Foi trabalhar com os iancos Com o imperialismo Então é isso A revolução comunista A gente precisa abordá-la Para tirar alguns conceitos Que Luiz Gonzaga Era doidinho Se não era Mataram covardemente Um professor Um não sei o que Foram três mortes na revolução Mas isso é outro tema Não é isso? Vamos fazer um programa Só sobre 35 Mas Gomes Vamos dar uma andada aí Agora nos cabarets Agora Com certeza Vamos fazer o roteiro Começando na Vamos por aqui logo né Não por aqui logo É E a gente chega lá Onde está As ruínas do Arpeste Apesar que o Arpeste É da pós-guerra Fale professor A Rua das Virgens Onde nasceu o Cascudo Por que esse nome hein A Rua das Virgens Ah vamos começar aqui Por a Rua das Virgens Aqui é Aqui é Aqui entra Não está por aqui Pelo beco da Catita Pode ser também É Exato Léo Quando a gente for andando Faça as imagens Bota as músicas de Gomes viu Pela Ribeira Que eu andei né Gomes Pela Ribeira E também Maria Boa né Mas Gomes deu um ré Quando eu disse Você dava beijo na boca Ele disse Dona Corta e leva Estou bem doido Meus amigos Estamos aqui na Rua das Virgens Essa rua Por nome das Virgens Deve ter alguma relação Com o negócio de Cabaré Né professor Acredito que seja Aqui o primeiro Local Para esse tipo de atividade O nome é Praia de Sugestivo Começou por aqui Né professor E aqui nós estamos De frente ao prédio Da Condocidicato Eita Dos alemães Justo Prédio de 30 Modelo suíço Delitieri Né Não Eu acho que foi construído Pela Condocidicato Esse Fredão Quem construiu o Fredão? Sabe não né Pelo que eu sei Foi a Condocidicato Veja o modelo arquitetônico Da época Os traços Né Uma coisa Viu Léo A gente está falando Esse programa Cabaré Mas não estamos aqui Enaltecendo o Cabaré Mas eu tenho que falar Uma referência histórica Do Cabaré A representatividade Do Cabaré Na guerra Em Natal Hoje os cabarés Modernos É um negócio Bem complicado É casa de prima Tráfico de mulher É os cambau Mas a gente está falando Aqui dos cabarés Da segunda guerra De Natal Até o lado social Né professor Que as meninas Viam do interior Não tinham o que fazer E É Mas Você sabe A situação social Que empurrava Elas a abraçar Esse tipo de vida Não era coisa Muito agradável Também não Elas Mantinham De certa forma Essa parte econômica Mas a social Acho que era O interior É Mantinha isso Pegava uma barriga E era A vida forçada Né Gomes Vem cá Gomes Diga aí Com sinal Eu tenho um conto Que ainda não foi publicado Que eu faço O relato Exatamente De uma menina Do interior Que ela Sai da zona rural Vai pra cidade Começa a trabalhar Numa loja Depois ela Foi enganada Pelo namorado E aí a família Não quis mais aceitá-la De repente Ela entra na rua Da amargura Aí Vem Encontra uma mulher De natal Da zona E faz um convite Pra ela vir Aqui pra Ribeira Principalmente Na 15 de novembro E ela Ainda Iniciante Mas essa Começou Essa outra Começou a orientá-la E etc Até que ela conseguiu É Se manter um pouco E com aquela Obrigação Que exigia Sempre da saúde pública De toda segunda-feira As mulheres Irem para O centro de saúde E Fazer aqueles exames De praxe Tem umas até Que pra evitar Sífilis E doenças veneras Tomavam um tipo De injeção Chamada 914 914 E também Para a sepsia Usavam O perpargamonato Como sabe tudo Né professor É baganato Vala meu Deus do céu Aquilo Que se usa Contra fungos E tal Exatamente Meu Deus Porque era Uma das Exigências Da saúde pública E das dunas De cabareles De toda segunda-feira Mandaram as meninas Dela lá para o centro de saúde Da cidade alta Então vamos mandar agora Vamos tentar chegar no Wonderbar Né Wonderbar Não Não Vamos primeiro para o arpeggio É pertinho né Então bora Professora Agora Algum registro Alguma coisa Aí Não Registro Meus amigos Estamos aqui na travessa Venezuela né Tem a travessa Venezuela Argentina Rua Chile México Estamos aqui no Beco né Travessa Mas um beco Estamos aqui Nos muros da arpeggio A arpeggio não era Da segunda guerra É pós guerra Mas Gomes tem muita história Sobre arpeggio Não é isso Gomes? Com certeza Augusto O arpeggio Aqui no térreo Era a tipografia Do senhor Nestor Galhardo Ele alugou A uma senhora E ela botou Para funcionar um cabaré A primeira dona Não Peraí Tenha calma Peraí Tenha calma Aí acontece o seguinte Você tinha essa subida aí Que era uma escada íngreme Ah era aqui Era entrada aqui Essa entrada Você subia E era muito íngreme E ficava logo De fronte ao balcão E era Onde você pagava O quarto O quarto para entrar Mas Aqui dava acesso A boate Ou apenas A os quartos Onde tinha as mesas E se tomava cerveja E se ouvia as moscas E se dançava E na parte superior Exatamente Que era os Na parte superior Deixa eu bater Deixa eu bater ver se tem alguém Ô de casa E na parte superior Era o A parte relacionada Aos quartos Que era o que Divisões de madeiras Ah era? Era divisões de madeiras Cada Cada mulher Você frequentou E muito É um bicho Corajoso Eu não tenho essa coragem não Eu nego na hora A faca entrou E com o meu vinho Vamos ali na frente Professor Alguma referência aqui? Não Nunca frequentei isso aqui não Ah professor Agora É grande Não Eu frequentei sim Mas é porque Eu andava com um sanfoneiro Chamado Zé Emílio E a gente bateu Esse cabalé Do subúrbio Lá tocando Tinha bales Os cabalés mais populares É Eu tocava pandeiro Percussão E o moço É meu vizinho Tamo aqui chegando Na frente A frente era aqui Gomes? Era aqui Era onde? Era aqui A lateral A lateral era? É Ô Augusto Pra você ter ideia Vê aí como está a situação dele Está em ruínas Caiu E a mulher A proprietária que comprou Está tentando tombar Que já foi tombado Pelo patrimônio estadual E ela quer ver Se com a recuperação Da ribeira Se faz exatamente Novamente Esse tombamento Desse prédio Acontece que por exemplo Uma vez O Vasco da Gama Vem jogar com ABC No jornalão Martini E após o jogo De noite Aí geralmente Queria comemorar aqui? Não Geralmente eu vinha pra cá No domingo à noite E encontrei aqui Moisés Que era o zagueiro do Vasco Que veio pra cá E nós batemos um papo Ele dizendo que Tomava a cervejazinha dele Porque logo mais Ia para o hotel Pra de madrugada viajar E não podia ficar muito tempo aqui E tomava a sua cerveja E depois ia embora Isso é importante Isso é importante Como você está dizendo aqui Que realmente o cabaré Não era só Conjunção carnal Era um espaço democrático De bater papo De curtir Exatamente O cabaré Não só tinha aquele O efeito De fazer sexo Não Era Tinha algo mais E outra coisa Que eu acho interessante Que nessa época O cara tinha mais romantismo O cara eu acho Que até tinha Uma relação de amor Já tinha as preferidas Com certeza Augusto Tinha rapazes Ou homens Que vinham pra cá E vinham desafogar Suas mágoas Ele comprava Não sei quantas fichas E naquela época Tinha uma Vamos supor Uma música De Odair José Aí o cara Odair José É esse senhor Com certeza Aí o cara Começava Terminava Uma música Ele inventava De novo Com outra ficha E assim não parava Só ele que ouvia Aquela música Vamos mandar agora Pra Wonderbar Já desce o close Lá em cima Léo Eita Filma aqui Onde ele caiu E a pombinha da paz Lá O arrolinho ali Léo Esse cabaré Ia até ali Aí ele caiu Essa outra parte Ficou só esse pedaço Em cima Foi Então bora Andando Fátima Alguma observação Muito feliz Por estar aqui Porque eu preciso Eu preciso da caracterização do personagem Que é exatamente a maneira como o autor descreve pro leitor O personagem E os meus autores São senhores Então eu estou bebendo Então eu estou bebendo na fonte Para poder materializar a minha personagem Muito feliz por estar aqui Obrigado Marinho Alguma observação? Não Nenhuma Não andei por aqui Não foi minha época Não Sou de ontem A gente vai entrevistar Marinho de Costa Feita a reportagem Para não ser identificado Estamos aqui no melhor cabaré E maior de Natal Na época da segunda guerra O Anderbar Que eu acho que era Foi início Palácio de governo Foi quando Alberto Maranhão Tirou daqui Levou lá para Para o Palácio Potengi E depois caiu assim E terminou como cabaré Na segunda guerra Um cabaré famoso E eu acho que esse cabaré Era arrendado Era proprietário de Chicrala Né? Fredão sabe a história de Chicrala aqui E aqui os americanos Curtiam muito Vinha brasileiro para cá, Gomes? Com certeza Vinha Inclusive Eu também vinha para cá Aos domingos Aos domingos Aos domingos à tarde Agora Augusto Aqui no primeiro andar No primeiro andar Aí tinha o salão E tinha também os quartos E também lá em cima Tinha uma varanda E aqui foi a cantina de Letiere Também, né? E aqui vizinho Era Zé Silva Que vinha de cimento Aqui Porque aqui também ficou Depois a viúva machado, né? É, isso aqui Não, isso aqui Tudo era a viúva machado E Zé Silva Tinha essa casa de comércio Que ele vendia cimento aqui Mas essa passagem aqui Era livre Não tinha esse fechamento aqui, não Ia aqui para o rio? Ia para o rio E aqui era a entrada Você subia E lá em cima Tem uma varanda E diz até que Um americano Uma vez que se dá uma De brabão A turma pegou Ele jogou dentro do rio Fala aí americano Fredão, vem para cá Diga para o Salsício Para o Salsício Para os homens dele Os filhos Daquela história Do americano Que foi morto Pelo matutinho brasileiro Lembra dessa história? É, essa aí É, o protesto contava Que tinha uma certa hora Que o clarim tocava Os brasileiros Têm que se retirar É? É Aí teve um matutinho Que veio Não sabia disso E ficou por aqui Tocou e ele ficou No canto dele Aí quando chegaram Os americanos Ele estava com a moça Na mesa Então o americano Não contou a conversa Foi lá Pegou a moça Pelo braço Puxou para a mesa dele Oh, peixeirada Numa hora dessa Hein, professor? O que aconteceu? Aí ele foi lá Pegou a mocinha Trouxe de volta O americano Levou novamente Quando ele foi lá Pegou a mocinha O americano Grandalhão Amarelinho Deu o atal Porque ele caiu Lá no canto da parede Já levantou Com a quicézinha Ele falou Ami, sorry Ami, sorry Ami, sorry Ami, sorry Ami, sorry Um cacete Tocque feixeira Queriam levar ele Para ser julgado Nos Estados Unidos Foi só um medício Rapaz, vem que história Retarda Pois é João Medeiro Bateu o pé Ele é brasileiro A coisa foi Acontecida aqui no Brasil Ele não vai ser De forma nenhuma Repetido para lá Ami, sorry Pois é E foi ainda Absolvido Porque foi caracterizado Legitmo de defesa Foi um golpe só E o cara provocou O indivíduo Muito bem Viva o brasileiro Foi ainda É peido Para lá Isso é um registro Arretado Professor aqui Fredão Algum instrução Vem para a sombra Junto o professor Alcides Então fizeram um muro Ali né Não tinha esse muro Daqui você via o rio E ali tinha uma rampa Onde paravam os barquinhos Antigamente aqui E o americano Conta que passava Esse corredor No fim do prédio Tinha uma porta Abria a porta Para a direita Entrava Não existe mais Esse pedaço do prédio Tinha uma escada De madeira A escada de madeira A escada de madeira Aquela varanda É aquele lugar Da varanda Aquele último pedaço Do prédio Que não existe mais Era onde tinha A porta A porta A porta ainda está lá O batente da porta Ainda está lá E passava a porta Tinha uma escada De madeira Subia para o andar De cima E tudo era lá em cima E tinha a varanda Também Tem várias fotos Deles na varanda E tudo mais Aquela história Que foi Billy Foi que deu um pinote Aí pulou no barco É Então Diz que o seguinte Os americanos Tinham uma hora De toca de recolher É mais ou menos Isso que o professor Falou né É Eu não lembro se a hora Deles era nove Ou se era dez horas É Mas assim Eles tinham que ir embora Não sei se fossem as nove Ou as dez Eles tinham que ir embora Então Diz que tinha um oficial Da marinha Eles eram todos da marinha Eles eram todos da marinha Então A base da marinha Era em Parnamirim Só que eles davam Serviço na rampa E lá na rampa Não tinha muita coisa Para fazer Porque ali não era uma base Assim como era da Parnamirim E O oficial decidiu Que ele ia passar a noite No underbar E falou para o pessoal Falou No dia seguinte Vocês vêm aqui Com o barco Me pegar Tinha um botezinho Que era a baleeira Dos navios Um navio que foi afundado Os sobreviventes Vieram para Natal Na baleeira A marinha pegou Essa baleeira para eles Então eles usavam Como barco de passeio Então diz que de manhãzinha Eles pararam com a baleeira Aqui O oficial Estava Com as roupas de baixo Assim Foi lá na varanda Chamou os caras Joga a corda Eles jogaram a corda Eles amarraram Naquela No pilarzinho Da varanda E nisso Eles ouviram No pier Da Tavares de Lira Que eles falavam Aquela rua principal Daqui né Era o pier Da rua principal Tavares de Lira Os marines Assoviando Chegando né Assoviando Apitando Porque eles não podiam Estar lá Porque era fim de semana Eles tinham toque de recolher Eles não podiam estar lá Então diz que eles avisaram O oficial Para descer logo Porque os marines Estavam chegando E eles viram Os marines correndo De lá na Tavares de Lira E daqui para cá É um quarteirão né Então diz que Nisso o oficial Desceu correndo Saíram os moleques correndo Eles estavam com o barco Com comida Com bebida Com tudo Elas pularam no barco O barco já foi saindo Porque os marines Estavam vindo Por esse corredor aqui E diz que o oficial Caiu na água Foi nadando Foi puxado para dentro Do barco E eles fugiram No barco E o pessoal Apitando né Assoviando E eles atravessaram Para o outro lado Do rio E foram indo na direção Subindo a A base Na direção da base Pelo outro lado né Até que eles encalharam Porque ali É raso Eles encalharam No que eles encalharam Eles falaram Bom Já estamos longe mesmo De lá Vamos fazer o piquenique Aqui né Começaram a descer É Nisso pegaram os cobertores Começaram a colocar os cobertores No chão No que tiraram os cobertores Tinha aqueles flares Que é aquele negócio Que você risca assim De que sai fumaça Para salvamento Sinalizador Sinalizador Para salvamento Diz que a hora Que elas viram Aquele que parecia Dinamite Começaram todas a gritar E saí correndo Falando bomba 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 Saíram tudo correndo Eles cataram elas na marra Puseram de volta no barco E viraram o barco Foram empurrando o barco Até onde tinha mais água E foram na direção da rampa Com o barco Primo Joaquim das Vídeos Aqui ligando Primo eu estou gravando aqui Com o Fredão Daqui a pouco eu te retorno Eu estou aqui Tu estás em Natal é É Joaquim das Vídeos Aqui Eu estou aqui no No Underbar Você participou disso aqui Você frequentou muito isso aqui Vem Estou aqui nos cabarei Venha para cá Você foi frequentador Venha-se embora Venha para cá Joaquim das Vídeos Então aí eles foram fugindo Pela outra margem Até chegar quase na Foz do Rio E viraram para a rampa Chegaram na rampa Chamaram o táxi O táxi pegou as bolsas Carro de praça né Isso Carro de praça Chamou o carro de praça Trouxeram elas aqui de volta Para o Underbar Eles tomaram banho Trocaram de roupa Vieram caminhando aqui Pela rua Chile Entraram aqui Estavam os marines lá Esperando eles voltarem Aí eles chegaram para os marines Falando O que aconteceu? O que houve aqui? Falou Não Os ganhatos vieram aqui Levaram umas moças embora Nós estamos esperando eles voltarem Ele falou Boa sorte para vocês E foram beber Que bicho isso É bronca professor A guerra tem isso O mais engraçado foi o seguinte A tal da corda Obrigado pela audiência A tal da corda Que eles jogaram aqui Para amarrar A hora que o oficial desceu Esqueceu de desamarrar a corda Aí eles pegaram com faca e machado E cortaram a corda Para conseguir fugir É bronca E hoje aqui funciona Uma escola de dança da prefeitura Ótimo Eles não podiam estar lá Nem podiam tirar as moças daqui Não podiam ter um ateroante Aqui foi o palácio Aqui foi o palácio do governo Entre 1874 até 1906 Pedro Albuquerque trouxe Pedro Albuquerque trouxe E Alberto levou de volta Tudo na mão dos Albuquerque Foi? Foi Pedro Albuquerque 1874 Palácio da Ribeira Nesse histórico palácio Hoje o Museu de Arte Popular Pedro Velho Proclamou a república No Rio Grande do Norte Homenagem ao povo natalense Dos 400 anos da cidade Ah, pode ter esse fato Pedro Velho fez daqui Foi A república foi feita aqui Foi A república do Rio Grande do Norte A proclamação Que depois virou um cabaré Ah, tem mais um detalhe Se divertindo lá em cima E ele sacava tudo Tem no livro O Letério devia ter umas princesas Amando dele aqui Vá sair com aquilo oficial Tem no livro do Clyde Smith Uns americanos contando Que aqui na Tavares de Lira Tinha um posto de profilaxia do exército Então todo mundo que entrava no Underbar Na hora de sair Tinha que tomar uma injeção lá E diz que essa injeção doía pra caramba É, 914 do Betetacil O Gomes sabe tudo de cabaré, rapaz Aí diz que no dia seguinte Eles conseguiam saber Quem que tomou E quem foi pro Underbar Porque o cara tava agarrado Nos canos ali no banheiro Gritando pra fazer xixi Puta Eles sabiam quem teve no Underbar Na véspera Professor Bem, conta-se também A história de Luiz Guerreiro, né Luiz Tavares Luiz Guerreiro é outra pessoa O homem da luta O gigante O gigante O gigante O gigante Conta que tem uma história Aquele conto aqui Que era ele e mais dois Companheiros Que vinha pra essas confusões E uma certa vez Eles estavam aqui E a tática era o seguinte Os pequenininhos Iam lá provocar os americanos Aí quando os americanos Partiam pros pequenininhos Aparecia o gigante Aí pá Aí um dia Eles estavam aqui Nessa Nessa fã Quando fizeram a parte deles E correram Pra o rio Naquele Pularam E saíram Na dança Saiam do outro lado E eles quando pularam Começaram a escutar Como que um zabumba Pum Pum Batendo Era a bala pro sol Era o gigante Batendo num americano Tá louco Era um gigante Luiz Tavares, né Luiz Tavares Luiz Tavares Venceu o cara Foi um dia que ele apanhou Até o dia da caça E do caçador, né Interessante assim A gente entrevistou aqui Natal Umas 50 60 pessoas Da época da guerra Não tinha nenhum Dos brasileiros Que a gente entrevistou Que disse que vinha aqui Porque eles falavam Que era muito caro A gente vinha tomar uma cerveja Vinha junto com os americanos Mas quem ficava com as mulheres Era os americanos Porque aqui era muito caro A gente ia na 15 de novembro Ou não sei onde que era mais barato E esse cabaré Pertenceu a Laí de Costa Me diga uma coisa Agora vamos falar No maior cabaré de Natal Sim, Xikrala aqui, Fredão Era o arrendatário aqui, era? Pois é, você me contou essa história Mas eu conheço a sua filha De Xikrala Ela não contou nada disso daí Mas a gente tem que descobrir Essa história A gente vai entrevistar O filho de Xikrala É Descobrir se era ele Que era o dono aí Que ele fugiu Jamil É, ele fugiu daqui Durante a guerra Um abraço, Jamil É, ele fugiu aqui Durante a guerra O Xikrala E foi pra Bahia E fez outra família lá Foi, né? E ninguém sabia Que descobriram muitos anos depois Que ele tava lá Com outra família Ah, pai, que bicho danado Mas por que Xikrala Se aqui já foi um patrimônio Do Estado E depois Foi arrendado Eu não sei Vamos pesquisar Eu recebi essa notícia Do genro dele O pai Xikrala Tem muita notícia Do Andamá Mas meus amigos Vamos falar agora Só ser um representador, né? Só ser um representador Vamos falar agora Sobre o maior cabaré O Maria Boa, né? Como é que tá? Vamos falar Sobre o Maria Boa agora? Agora não Tem os outros ali Pra você passar ali Na frente aqui ainda, viu? É longe? Eu tô cansado, homens Não, ninguém conversa, Augusto Você vai saber Onde foi que começou O Maria Boa Pra depois ir pra lá Ah é? Então bora Deixa eu perguntar um negócio Deixa eu perguntar um negócio O Goodyear, por favor Estudinho, homens? Homem, rapaz, tô cansado Homem, rapaz, tô cansado Eu sou quase sexagenário Eu sou quase sexagenário Aqui passando aqui no Beco da Quarentena Dá um cruz aí na obra de arte aí Escorrente dos navios O cara teve a ideia de fazer um catapé Ô Gomes, e a importância agora no tema cabaré aqui pro Beco da Quarentena? Olha, o Beco da Quarentena era um beco famoso Porque aqui tinha várias casas Pensõezinha era? Era casas, pensões que tinham vários quartos E aqui à noite acendia-se a luz vermelha Eita! E tinha um figurão famoso de Natal Que era frequentador assíduo aqui do Beco da Quarentena Agora, aqui na época Tinha umas meninas que eram da pesada Então tinha uma que chamava-se Opeia Essa aí brigava no vento É mesmo? É, essa Ela chegava aqui, pegava uma mulher daqui Qualquer coisa, com ciúme ou qualquer coisa Essa aí é meu namorado Ia pra faca Tá louco Vamos agora andando aqui pelo Beco da Quarentena O Léo tá de costas aí pra não pisar em nenhuma coisa errada Venha pra cá Assim o piso, né? Rapaz, dá um close aí no piso, Léo Não é isso, professor? Essa aqui é original ainda Não, eu tô dizendo que é meio mestiço Porque o original só começa a ser pela vermelha Quando começa a usar granito já é no século XX, né? Mas aqui era o Beco da Quarentena o quê, professor? A turma ficava aqui de prontidão Pra não... A população do Natal não pegar doença Ficava na quarentena aqui, era? É, devido às febres que houveram no final do século Começo do século XIX, começo do século XX, né? Febre amarela, né? Aquela grupa espanhola, aquele negócio todo Aí então, isso aqui era pra que os marinheiros Antes de entrar em contato com a população Ficasse aqui em observação E os quartinhos aqui Que depois aproveitaram pros cabaré, né? É, isso Grande Hotel Natal Poxa vida, Léo Olha pra aqui, professor Rapaz, Léo E agora? É aqui, professor Hein, Fredão? É, interessante mesmo isso aí Do nada, Léo fez uma descoberta agora Grande Hotel Natal Mas será que ele veio de lá pra cá? Alguém pegou lá, sacudiram no lixo O carroceiro trouxe É, viu, Augusto? Os americanos contam que A maior parte dessas mulheres Que estavam lá no Underbar Eram mulheres largadas pelos maridos Pra ir comer, Fredão? É, os maridos iam embora Iam emigrar, iam trabalhar Então eles largavam as mulheres aqui E elas tinham que tocar a vida Cuidado dos meninos É, e vinha pra cá Isso tem o que eles contam, né? Só de topagué, né? Ó, a gente tem muita foto Dos americanos com as namoradas aqui Vamos publicar, viu, Léo? Aquelas fotos dos caras Botanagem Lover Né, Fredão? É, é É, todo lugar eles arrumavam namorada, né? Porque Conta aí Os livros aí do Lenine Do Protasso Alguma outra coisa que a gente viu aí Que As mulheres queriam Preferiam os americanos Então Diz que o pessoal jovem Começou a ficar sendo Discriminado Porque elas queriam namorar com a americana Então diz que os brasileiros Começaram a aprender Com os americanos A usar raibama As caixas de crepe Pra ficar parecido com eles Fredão, você tá falando aí Dessa concorrência Eu sofri isso na pele Eu civil exército Em Fernando de Noronha Na época Eu acho que só tinha Cem mulheres Pra mil homens lá E minha patente Era recruta Como é que eu ia me escapar, Fredão? Foi muita competência A mulher escapar Mas foi isso mesmo Aqui na esquina Ficava o O café Um é um café De Pai de Piaba Seu Oswaldo Piaba? Piaba Aquele jogador do ABC Ele tinha um café Aqui na esquina Rapaz, ele é uma técnica danada Ele tá filmando a gente De costa Cuidado Ontem eu fiz um elogio A você grande Com o Ricardo Viu? Foi seu chefe Pô, enchi a bola Rosado Pô, eu disse Você tem um menino de ouro lá Leonardo Ele disse É Você faz um merchan do portal no ar Estamos aqui no beco da quarentena Onde Gomes foi menino Aqui Frequentou muito Gomes é o cara É passar Gomes é o cara mais macho que eu já vi Porque ele dizia isso aqui ao vivo Meu amigo Mas estamos fazendo esse passeio histórico Você que ligou a televisão agora Conhecendo os cabareis de Natal Na segunda guerra Passamos ali Demos um especial No arpejo Que foi pós-guerra Mas vamos agora Onde nasceu Maria Boa É isso Gomes? Do outro lado Maria Boa Ela nasceu Numa cidade Próxima a Campina Grande Não Ela nasceu Pocabaré Não ela Pocabaré Ela veio Ficou lá Não, não, não Agora vamos aqui Na 15 de novembro Que sai lá E enfrenta a Maria Boa É muito longe não? Não É na outra esquina de lá Você sai lá em frente Aí você vai pegar O prédio Chiquinho de Sofia Ali na frente também Aqui a 15 de novembro Foi a rua Onde nasceu o Café Filho Olha lá Corta um pouquinho aí, Léo Vai lá no outro esquema Legal o pessoal saindo Aqui ficava a casa De Dona Inês Do Sr. Luiz Bezerra Meus amigos Estamos aqui Numa Bifucação Frei Miguelino Com a famosa Rua 15 de novembro Era uma rua famosa Aqui dos Cabareiros de Natal E estamos aqui Que Léo vai pôr a foto Para vocês Onde nasceu a Luke Aqui era uma representação De cargas De navio Dos alemães Você bota aquela foto Os caras entrando aqui Viu, Léo? Aqui nessas duas portas Léo, vem cá Dá um detalhe E nós estamos aqui também Isso aqui devia ter sido Um famoso bar Alguma coisa aqui Na rua 15 de novembro Dá um Ali o Orde Orde e respeito Ambiente familiar, Léo Dá um close ali Aqui era moral Aqui O piso também O piso da rampa Então nós estamos aqui No centro histórico de Natal Com a nossa turma ali Da o close lá Fazendo uma visita histórica E vamos entrar na 15 de novembro Bora professor Bora Gomes Estamos aqui Obrigado aí pela atenção Gomes Aqui é a 15 de novembro Aqui é o novo jornal Aqui é o novo jornal Aqui é a 15 de novembro E nesta casa aqui Foi a nossa primeira Fábrica de mosaicos Que existia um tabu Que naquela época Nenhuma mulher Da sociedade Vinha nessa rua Por conta que era Uma rua de cabaré É mesmo É E aqui nessa Enfrenta aqui A casa onde nasceu Café Filho Essa casa aqui? É Essa casa aí Onde está aquela senhora entrando? Onde exatamente Toda a vida foi cabaré E fizeram a modificação Hoje não é mais cabaré não É não Já foi né Acabou Cabaré tudo daqui Eu alcancei Os cabarets Qual é o nome da senhora? Francisca A gente pode gravar Entrevista com a senhora Não era Francisca? Agora é uma vila É vila? É Mas Café Filho nasceu aí? Dizem que ele nasceu aí Nasceu aí Foi Nasceu aí Agora essa rua Ainda bem que foi Café Filho Que nasceu É uma beleza Tinha outro nome Essa rua Agora desseguraram A fachada Da E aquele símbolo ali O que é aí? O que é aquele? Aquele ali Ainda foi um negócio De Café Filho Nunca de manchada É um de café? Alguma coisa de café? É um de café É um de café É um de café Tá vendo? A gente fazendo essa visita histórica aqui Tá bom A gente pode dar uma olhada aí? Não, vamos entrar não Incomodar o povo aí Vamos entrar E onde nasceu Maria Boa? Nasceu não a figura dela O cabaré O cabaré de Maria Boa Foi lá pra banda do baldo Mas ela passou uns tempos aí Já tava pra morrer Ou já tinha morrido Não, não foi antes Foi? Foi antes Que Gomes Gomes frequentava tudo isso aqui Obrigado Obrigado de nada Eita Peraí Fica aí pro sul Vai lá Vai tocando Vai tocando Fica aí Eita 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 Valeu! Agora falando sério, como é que a casa que nasceu o presidente Café Filho, o único presidente de Potiguar, fica nesse estado? Amigo Augusto, eu já fiz apelo para o Instituto do Patrimônio Histórico, que modificaram e deviam tombar, se já não foi tombado, esse prédio, porque você chega em Salvador, onde nasceu Jorge Amado, chegando... Vamos na 15 de novembro, Joaquim, venha para cá! Aí, onde as figuras ilustres nasceram, eles guardam como relíquia. Aqui deixa um patrimônio abandonado desse jeito. Mas eu não sei por que isso acontece, hein, Fredão? Quem que não valoriza essas coisas, hein? Augusto, em geral, preservar gasta dinheiro. Não ganha nada com isso. Então, o cara não... Tem que ser poder público. É, o cara não vai gastar dinheiro. Mas o poder público tem dinheiro para fazer exatamente isso aí, para recuperar, porque não existe um patrimônio histórico nacional que recupera, tem dinheiro, rapaz, agora não faz por safadeza. Fátima, qual observação? Não, eu estava conversando com os professores, que não sou da época, mas além do... é uma melancolia por ver a falta de cuidado, né, com a nossa história. Quem não cuida da sua história, perde sua identidade, não é? Exato, muito bem. Eu digo sempre, Natal tem história, mas não tem memória, né? O pessoal deixa... É, isso aqui é um registro, é... sei não. A casa tinha duas janelas aqui, tá entendendo? Vou tirar essa foto, ó, tá no meu face. É, eu tiro a foto aí, tá registrando, Léo? Então sim. Outra coisa, é... Café Filho é terrado no mercado de crídeo, hein? Café Filho? É. É, vamos lá. E tem um museu dele lá na cidade. Bora. Vamos andando ainda agora, para a parte final do nosso programa, que nós vamos encerrar nos inícios de Maria Boa, e vamos fazer um programa especial sobre Maria Boa. Augusto. Que na outra vida, eu vou dizer a verdade para vocês, eu e Carlos Wanderlinden, nós frequentávamos demais Maria Boa. Eu depois nasci, assim, mas na vida passada eu era assíduo de Maria Boa. Para você ter ideia, aqui foi a primeira agência do Banco do Brasil em Natal. Funcionava aqui, inclusive, aos sábados. Depois, eles construíram aquela na esquina, e hoje é um departamento da Receita Federal. E onde foi que Maria Boa começou, Gomes? É do outro lado. Do outro lado, é perto da... Esse prédio aqui, esse edifício Varela... Varela aí, bota aí, Léo. O Souza conta para a gente que quando a unidade deles se formou, não tinha quartel para eles irem ainda, que não estava feito 16 RI, e diz que eles ficaram, alugaram um andar desse prédio, e ficavam aqui, ele ficava de vigia na porta. Aí diz que as meninas saíam aqui da 15 de novembro, e iam desfilar na frente deles, só de sutiã e calcinha, para ver se eles se mexiam, eles não podiam se mexer. Que provocação, hein? Gomes foi o soldado aí, abandonava o fuzil. E aqui também foi o cabaré de Chiquinho de Sofia, o famoso Chiquinho de Sofia. É mesmo, Gomes. Foi aí no primeiro andar. Como o Gomes conhece cabaré? Na minha letra também, Chiquinho de Sofia, na tua caixa do primeiro andar. Não corta a música de Gomes, não. Vai estourar, né? Já estamos aqui quase uma hora de programa, hein? Vai dar uma hora. Vamos dar uma hora. Então a gente vai ter que encerrar. Onde é? A ponta só daqui. Onde é a casa? Ali vizinho para cá um pouquinho. Onde é a minha boa de estrela. Então corta aí para a gente ir para lá. Meus amigos, estamos aqui em frente à pensão estrela, e onde também nasceu Maria Boa. Nasceu no sentido o cabaré de Maria Boa. Toda vez, Gomes, nós nascemos em Campina Grande. Não, mas o cabaré é aqui, Gomes? Foi, exatamente. Tinha a pensão estrela e depois tinha... Isso aqui é na rua Amina Afonso, né? Amina Afonso e depois tinha a boate Magrife. Aí foi quando Maria Boa começou a entender-se realmente da arte e depois ela saiu daqui e montou lá no baldo aquele casarão que realmente onde lá fez sucesso. Pronto, nós vamos fazer... Estamos aqui, vamos começar um programa de Maria Boa daqui, sabe? Porque o programa esgotou o tempo, foi tanto assunto interessante. Mas acaba de chegar aqui, hoje, um homem da sociedade natalense que vai dar seu depoimento sobre o cabaré, mas ele não pode ser identificado que hoje é homem religioso, homem de igreja, pai de família. Você aproveita, pega o... Então, não identifica o homem, não. Ninguém vai poder... Mas você realmente frequentava muito cabaré aqui? Olha, eu frequentei bastante no tempo da vida devassa, mas depois apareceu essas doenças e ficou perigoso. Aí hoje não é uma curva muito boa, não. Mas eu me tornei um caba sério, né? Então, eu deixei essa vida. Não pode identificar ele, não. Não, não pode, não. E, assim, eu aproveito, né? Hoje eu estou retornando aqui ao berço, né? Da fuleiragem natalense. Tá pegando o sonho para os seus filhos aí, irmão? É. Valeu, o seu depoimento é muito importante, né? Eu me digo uma coisa. Você tomou bezentacinho também? Não, não, é de nada. Não, essas coisas é ruim. A gente era sempre da parte boa, né? Da coisa, só da brincadeira, viu? Valeu, primo. Obrigado. O primo é macho para ficar bom. Pois é, mas é como eu digo, né? A gente vinha para cá, era brincadeira de amigos, para se divertir e tal. Tinha pessoas que realmente entregavam, vamos dizer, de corpo, literalmente, né? E essas pessoas chegaram até a falecer, né? Devido à promiscuidade, né? Que tomou conta da situação, né? Da sociedade. Mas é realmente, no tempo, pelo menos no tempo dos americanos, isso aqui era aquela coisa, era uma maravilha, né? Os cabavinhos, fugindo de casa. Mas é isso. Nós estamos aqui encerrando o nosso programa. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Fátima Gomes, alguma referência aqui? Nosso programa hoje foi registrar a vida boêmia da cidade do Natal, na época da Segunda Guerra, não é isso, Gomes? Exatamente. De qualquer maneira, você vai fazer um histórico do que foi a... É, foi... É um histórico que se está revivendo novamente ao longo desses anos todinho. E que deixou muita saudade em muita gente aqui, com certeza. É, nós estamos fazendo esse registro histórico aqui, ninguém está fazendo apologia, prostituição, acabaram, é nada. Nós estamos apenas registrando o que aconteceu, não é verdade? Nós somos... O programa não... É que terminantemente encontra esse tipo de coisa, e todos nós somos aqui. Mas temos que fazer... O programa é o resgate histórico do Natal na Segunda Guerra, é isso? Influência social na cidade. Hein? Influência social. Agradecer esse mestre maravilhoso, o professor Alcides. Joaquim das Vigios, o primo que chegou atrasado. Pois é, rapaz. A sua participação é muito sempre muito boa. Marinho, obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo apoio que nós recebemos da Sociedade do Ponto Iguar, no nosso trabalho em prol da história. Valeu. Acabamos de fazer um city tour turístico dos cabareis. Fátima, obrigado pela sua participação, muito nos honrou, a sua pesquisa histórica, né? Eu que agradeço pelos ensinamentos, ficará marcada, realmente, para mim. Muito obrigado. Fredão. Valeu. O homem dos americanos aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Foi ótimo. Foi, foi. É, vai viver na história, né? Vai viver na história. Meus amigos, obrigado pela audiência e a todos vocês. Um bom programa aí. O próximo será Maria Boa. Só sobre Maria Boa. É um programa de uma hora, né, Gomes? Uma hora. E depois, o lado religioso. Temos que fazer o balanço também, senão... Vamos falar sobre o Padre João Maria. O Padre João Maria e as igrejas bonitas que tem na escola. É, vamos fazer um tour sobre as igrejas. Exatamente. Viu, Léo? Fazer um tour sobre as igrejas de Natal. Agora vai ser o lado sacro, né? Sacro. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Fica gravando. Mulheres bonitas e sensuais e outros estados de belezas fenomenais. Cabaré frequentado por homens importantes, juízes, doutores e comerciantes. Sua foto foi aos céus pintado a mão, logo abaixo o seu nome na fuselagem do avião. Em Panamira e em Filme, foi justa a homenagem que os americanos prestaram a mais famosa dama de Natal. Mulher muito talentosa, de virtude sem igual, era muito fraternal. Gostava de literatura, cinema e pintura. Que não a conheceu, não conheceu Natal. Oh, Maria boa. Oh, Maria boa. Com suas meninas lindas, fostes a rainha. Em noite e dia, ó dias, busca a baré de Natal. Mulheres bonitas e sensuais. De outros estados de belezas fenomenais. Cabaré frequentado por homens importantes, Juízes, juízes, doutores e comerciantes. Sua foto foi aos céus pintado a mão, logo abaixo o seu nome na fuselagem do avião. Não sou heredosa, não sou heredosa, não sou heredosa, não sou heredosa.